Eu como digo sempre aquilo que penso, vou dizer o que eu penso. São números absurdos, quer para o clube, quer para o jogador. São números absurdos, acho que vocês entendem o que eu digo, são números muito grandes, quer para o jogador, quer para o clube, mas temos uma líder que tem que tomar decisões. O que eu posso dizer do Gomes, eu nunca tive em 11 anos de carreira um profissional como ele, nunca tive um homem de caráter como ele, fico feliz pelo resto do nosso grupo lhe reconhecer essa liderança, porque se calhar outro jogador, noutro contexto, teria outro comportamento, e a minha admiração e estima por ele já era grande, já era grande. Fico feliz, não sei quem é que o escolheu como capitão, porque quando eu cheguei ele já era capitão, não fui eu que o escolhi, mas posso dizer aos nossos trocedores que escolheram, ou quem estava antes de mim escolheu o melhor capitão que o Palmeiras podia ter. O que vai acontecer no futuro eu não sei, como te disse. Eu tenho uma admiração e uma estima muito profunda por este jogador que hoje jogou como se fosse a primeira vez dele no Palmeiras. Ele acaba por ser um exemplo para todos nós, para mim enquanto treinador, para os mais jovens enquanto jogadores, para os outros colegas que também o acompanham. Eu não sei se a TV Palmeiras está aí. Se um dia vocês quiserem perceber o que é trabalhar a sério, o tempo que ele dedica a ser profissional de futebol, eu nunca vi, eu nunca vi nem como jogador, nem como treinador, um profissional de futebol. Eu não estou a dizer que os outros não o fazem. Agora, o que ele faz, o que ele se dedica, o que ele renuncia, eu nunca vi na minha vida, nem como jogador. Eu não conheço o Cristiano Ronaldo, a gente fala no Cristiano Ronaldo que faz e acontece. Eu o Gomes conheço e é um absurdo o que ele faz. Ele merece todo esse dinheiro e se calhar mais, porque realmente é um jogador fora de série. E um homem de um caráter absurdo.